Andréa Mendes é o trem bala e o moleque tá demais Nosso bonde é do trem bola e os moleque tão demais E quando os moleque passam o movimento ela faz Perereca pra frente, perereca pra trás Andréa Mendes é o trem bala e o moleque tá demais Perereca pra frente, perereca pra trás Perereca pra frente, perereca pra trás Andréa Mendes é o trem bala e o moleque tá demais Perereca pra frente, perereca pra trás Não adianta correr, só abrir bem as pernas MC Brizola vai botando na tcheca MC Brizola vai botando na tcheca MC Brizola vai botando na tcheca E quando o TH passa o movimento ela faz E quando o Fábio passa o movimento ela faz Terereca pra frente, perereca pra trás Terereca pra frente, perereca pra trás Andréa Mendes é o trem bala e o moleque tá demais Terereca pra frente, perereca pra trás E aí mano Rick TDA Pra mim tem umas pica danado Andréa Mendes é o trem bala e o moleque tá demais Nosso bonde é do trem bala e os moleque tão demais E quando os moleque passa o movimento ela faz Terereca pra frente, perereca pra trás Andréa Mendes é o trem bala e o moleque tá demais Terereca pra frente, perereca pra trás Andréa Mendes é o trem bala e o moleque tá demais Terereca pra frente, perereca pra trás Não adianta correr, só abrir bem as pernas MC Brizola vai botando na tcheca MC Brizola vai botando na tcheca MC Brizola vai botando na tcheca E quando o TH passa o movimento ela faz E quando o Fábio passa o movimento ela faz Terereca pra frente, perereca pra trás Terereca pra frente, perereca pra trás Andréa Mendes é o trem bala e o moleque tá demais Terereca pra frente, perereca pra trás Terereca pra frente, perereca pra trás